Pronto Então vamos lá Vamos começar fazendo um review Da live anterior Dos chunks que a gente aprendeu E aí a gente parte Para continuar De onde a gente parou Então vamos lá O que a gente viu aqui Deixa eu puxar só um pouquinho mais a tela A gente viu Na live passada Deixa eu me colocar aqui no lugar Para aparecer O wish Mais um verbo no passado Que é, nossa, eu queria tanto Como eu queria Certo? Então, I wish I could stay I wish I had more time Eu queria ter mais tempo Opa, deixa eu descer aqui I wish I were famous Eu queria ser famoso Lembrando que a Tisha falou Que um I wish é were para todo mundo I wish I were I wish she were I wish he were Tá? Então, com essa estrutura É were para todo mundo Ok? Porque geralmente com I I was Mas aqui é I were Depois I wish you were here Aquela música do Pink Floyd I wish I wish you were here Eu queria que você estivesse aqui Nossa, como eu queria que você estivesse aqui I wish I could fly Eu queria poder voar Mas não posso Ok? Depois, o que a gente viu? A gente viu wanna O que é wanna? Wanna é a mesma coisa que want to Mas o nativo, ele fala muito wanna Ao invés de falar I want to Ele fala wanna E aí, o chunk era O menininho falou assim Ah, eu queria ficar em casa Para poder pilotar o aeroplano com você O aeromodelo E aí, ele falou para o Manny Se você quer Você precisa entender disso e disso Então, if you wanna Se você quer Tá? Depois do wanna Não tem to Depois do wanna Vem direto o verbo Na forma base Então, a gente tem aqui, né? I wanna be Então, não é I wanna to be É I wanna be I wanna be fluent in English Que mais? I wanna be rich Eu quero ser rico Rica! Rica! Foi? A Tietchan brincou I wanna have many friends Eu quero ter muitos amigos Ok? E por aí vai Qual foi o outro chunk Que a gente viu? Na segunda passada You gotta Né? Eu cantar a música da Desiree, né? You gotta be bad You gotta be O que é? You gotta be hard You gotta be wiser Né? Então You gotta be O que que é o gotta? O gotta é a mesma coisa Que você tem que Né? É o ter que É o precisar Tá? Então You have to You gotta E com gotta Também é a mesma coisa Depois de gotta Não tem to Ok? Então E a origem do Agora é a mesma coisa Que you have got to Que é a mesma coisa Que you've got to Que é a mesma coisa Que got to Que vira agora Na fala Tá? A teacher tá indo Um pouquinho mais rapidinho Porque isso aqui Tá na live anterior Então quem quiser Quem não assistiu A primeira live De segunda passada É só clicar aqui No canal do GTV Ou ir lá no canal Do YouTube Da Rota da Poência Que a live tá disponível Lá Beleza? Então I gotta study Eu tenho que estudar Né? E a gente começou A derivar isso Né? É... Deixa eu pular Eu gotta friend aqui Depois eu volto I gotta work Eu tenho que trabalhar muito I gotta work a lot I gotta work every day I gotta go on a diet Né? É... I gotta go home Tá? Ou I gotta lose weight Né? Preciso perder peso E... No caso do GORA Tem uma outra combinação Que quando o Nativo fala Também vira agora Que é You've got Que significa You have Então O you've got Vira agora Né? Então na música Do James Taylor Ele fala You gotta You got a friend Né? Então Esse got A friend É a mesma coisa Que you've got Tá? Então Na fala Vira got Vira agora You got a friend Não é O ter que Eu tenho que estudar Eu tenho que trabalhar É só o ter Tá? You've got Alguma coisa Que é diferente do You've got to Ou you've got to É eu tenho que Que vira o GORA De ter que Aqui não É you got A Né? E vira agora também Na hora que você vai falar You got a friend Que é ter Você tem um amigo É... Por exemplo aqui ó I've got two kids Que é a mesma coisa Que I have two kids Também é uma maneira De a gente falar I have Tá? Falar I have got two kids Ô Tite Mas o have Já é have Pra que que tem o got? Gente Nem tudo tem sentido Pra gente A gente tem que aceitar Que é assim que é Né? No idioma Tá? Ok? Ok Então vamos lá Depois Opa Eu subi Em vez de descer Né? You gotta be bad You gotta be bold You gotta be wiser Depois We're just gonna Né? O que que é We're just gonna? É We are just going to Então o que que é O going to Na fala do nativo É o gonna Depois do gonna O verbo Vem na forma base O que que é o verbo Na forma base? É o infinitivo Sem o to Então depois de gonna Também não tem to Depois do going Tem Né? Depois do going Tem o to Mas quando você pega o going E transforma ele em gonna Não tem to É o gonna mais o verbo Então vamos ver aqui Né? I'm gonna Study English at night Ou tonight Né? Hoje à noite I'm just gonna watch TV Eu só vou assistir televisão I'm just gonna drink my whey protein Né? Eu só vou tomar o meu whey protein Depois I'm just gonna have dinner And study hard Eu perguntei O que que vocês vão fazer, né? O que que vocês vão Planejar fazer hoje? E aí a galera Na live passada Falou isso I'm just gonna work out Deixa a Tietchan parar aqui Pra fazer uma observação Na live de segunda passada O workout ficou junto E aí Eu até coloquei essa observação Lá no canal do YouTube Então eu posso usar O workout separado Ou workout junto Quando eu quero dizer Malhar Eu vou usar Eu vou usar O workout separado Quando eu quiser Quiser dizer Fazer o treino Eu vou usar O do mais Workout junto Então a Tietchan vai escrever Aqui, ó Vou adicionar Essa observação aqui Tá? Então o workout é malhar Do workout é fazer o treino Beleza? Workout é treinar Do workout é fazer o treino Eu vou colocar aqui, ó Malhar Barra treinar Fazer o treino Aqui é o verbo Ok? Deixa eu diminuir aqui Pra ficar do mesmo lado, né? Malhar Treinar E o do workout E o do workout é fazer o treino Tá? A Tietchan terminou a live E voltou no arquivo Eu fiquei assim Cafifada Porque a Tietchan sempre usa Workout separado Mas aquele dia Eu deixei o workout junto Copiando das frases, né? De vocês Mas eu achei muito esquisito E aí eu fui investigar Esse negócio Tá? Então fica aí As duas expressões Pra vocês Workout separado É o próprio verbo I'm gonna work out Eu vou malhar Vou treinar E I'm just gonna do workout É fazer o treino Beleza Tá claro isso, meus queridos? Então vamos lá Então wanna é quero Gotta é tenho que E gonna é vou fazer tal coisa Tá? Ok? I'm just gonna work out And then we can go home Foi uma frase de um follower De um aluno Que tava aqui na live passada Depois It will just take Vai levar só, né? It'll take It'll It'll take Vai levar Então vai levar dez minutos It'll take ten minutes Vai levar uma hora It'll take One hour Tá? Então toda vez que você quiser dizer Ô Tietchan, quanto tempo vai levar a live? Ah, it'll take about around one hour Ok? Beleza? Depois We've been married for We have been married for Nós estamos casados há tanto tempo E aí a teacher colocou Nós estamos juntos há tanto tempo Então, we've been Há dezesseis anos e você ainda Pisa em ovos com o meu pai, né? Ela tava falando do pai dela Que é o sogro dele, né? Eu nunca lembro o nome do povo Gente, devagarinho eu vou memorizando Tá? E aí a gente terminou justamente aqui, né? No pisar em ovos Que é o que tá na frase aqui Embaixo, ó We've been married for 16 years And you still walk on eggshells around him Né? Então E aí eu coloquei uma frase, né? I walk on eggshells around my mother-in-law Mentira, porque eu me dou super bem com a minha sogra Eu não piso em ovos com ela Tá? Mas foi só um exemplo E aí Eu não sei quem falou I walk around I walk on eggshells around my boss, né? I walk on eggshells around my cousins A teacher lembra as frases Não escrevi aqui, não mais lembro Ok? Então foi isso que a gente viu De algumas cenas que a teacher foi dando print Eu não passei o vídeo aqui Por uma questão de direitos autorais, né? Então A teacher foi dando print Mas ainda assim valeu a pena Eu não é Ok? Então vamos lá Vamos continuar Então o próximo chunk é esse aqui, ó Por que que ele falou isso? Eu acho que foi Essa conversa, né? Deixa eu voltar aqui no slide, ó Ela falou isso pra ele, né? A gente tá casado sem napis em ovos com o meu pai E aí ele falou o quê? Are you kidding? Né? Então O que é? Você tá brincando Você tá de brincadeira, né? Você não tá falando sério Sério, né? Então esse Are you kidding? É Uma expressão de surpresa Assim Com um certo Com um certo tom de sarcasmo, né? Porque na cabeça dele Ele é mega buddy do sogro Não é nada, né? Porque o sogro não curte muito ele, não Mas aí ele falou assim O quê? Você tá brincando, né? Imagina Tipo, né? Tá maluca? Então é isso Então é muito comum, né? Então vamos lá O quê? O quê? Você tá brincando Você tá brincando? Você tá me zoando? Né? Ó aqui, ó Você está me zoando? Tá me zoando? Tá? Então Gente, esse what Quando vocês falarem Imagina que alguém fala alguma coisa E você não entendeu Tá? Se alguém fala algo E você não entendeu Não fale what pra pessoa Por quê? Porque é muito rude Tá? Esse what O quê? Como é que é? Tá? Então se alguém fala algo E você não entende Você quer que a pessoa repita Não diga what Diga Sorry Can you repeat, please? Could you repeat that, please? Né? Pede pra repetir Mas não fala what Aqui no caso Por que que ele usou? Porque ele tá sendo Ele tá a expressão surpresa Com isso que ela tá falando Né? Não Você tá brincando Imagina Eu sou mega buddy do seu pai O quê? Sou buddy dele Mó parça, né? Foi por isso que ele usou what aqui Tá claro isso, gente? Sim ou não? Escreva aí no comentário Que eu quero saber O quê? Eu acho que tem acento aqui, né, gente? O quê? Tá brincando, né? Você tá me zoando Você tá de brincadeira Então toda vez que você quiser Falar isso pra pessoa Você tá me zoando Você tá de brincadeira, né? Are you kidding? Às vezes fala assim, ó Are you kidding me? Você tá me zoando Às vezes a gente escuta até Are you kidding me? Tem um me aqui também, ó Opa Deletei aqui sem querer Pera aí Are you kidding me? Vou subir aqui Pera aí Ó Are you kidding me? Beleza? Então guardem isso, gente Que isso aqui a gente vê muito em filme Quem já viu Are you kidding? Ou Are you kidding me? Em seriado e filme? Escreve eu aí no comentário Quem já viu isso em filme? Então, Are you kidding me? Você tá me zoando Você tá me zoando? Né, ó Aí, Kirin Você tá brincando Você tá de brincadeira, né? Aí, Kirin Você tá me zoando? Ó Muito bom Então vamos lá Esse aí é simplesinho E aí, o que que acontece? A Alex, a menina do meio, né? A filha do meio É... Como que é o nome dessa loira aí, gente? Qual é o nome da loira? Eu não consigo lembrar Enfim, a loira, ela vai num casamento E ela quer levar a Alex com ela E ela quer que a Alex use um vestido da mais velha, né? E a Alex não quer ir pro casamento de vestido Então ela diz pra mãe dela assim, ó You know? Sabe? Instead of trying to force me to wear a dress Ao invés de você tentar me forçar a usar um vestido E aí ela completa a segunda parte que a gente vai ver Claire Isso, valeu, Deca Então, a Alex fala isso pra Claire Que é a mãe dela, né? You know? Sabe de uma coisa? Instead of Olha, lembra o que a Tisha falou? Que quando aparece o of E eu tenho um próximo verbo Eu vou pôr ele no NG? Eu falei isso, acho que na hora que eu tava Analisando a letra da música Cal no Mi, né? Agora eu não vou lembrar qual foi a expressão Mas eu falei dessa regra, né? Então, quando você tiver o of E tiver um verbo Esse verbo vem no NG É uma regra, tá? Então vamos pra frase aqui, ó Deixa eu descer aqui Ó You know? Sabe? Sabe de uma coisa? Vou colocar aqui, ó Sabe de uma coisa? Sabe? Instead of Ao invés de E aqui, deixa eu colocar aqui, ó Pra lembrar vocês, ó Verb I NG Tá? Então vamos colocar a frase aqui, ó Ela falou assim, ó You know Instead of Trying To Force me To Wear A dress Então essa foi a frase Gente, you know também é super usado Porque a gente fala isso em português, né? A gente não fala, sabe toda hora? Sabe de uma coisa? Sabe aquele não sei o quê, né? Então o sabe que a gente fala em português é o you know Que o americano usa quando ele tá conversando, né? Às vezes ele faz um comentário e ele fala You know O que que é o you know? You know what I mean? Você entende É o tá ligado, né? Que a gente fala Certo? Tem o you know what I mean que a gente usa também You know what I mean? Deixa eu colocar aqui, ó You know what I mean? E às vezes até omitem, né? O you know, eles falam Know what I mean? Know what I mean? Né? Sabe o que eu quero dizer? Sacou? Né? You know what I mean? É Tá ligado? Tá ligado? Sacou? Entendeu? Sabe Sabe o que eu tô dizendo? Ok? Então, é assim You know what I mean? Know what I mean? Né? Muitas vezes o you nem aparece Vem direto aqui, ó Vou colocar aqui Know what I mean? Tá ligado? Sacou? Fechou? Né? Que agora é moda falar fechou, né? Fechou? You know what I mean? A gente vai equivalendo, gente Tem que trabalhar com equivalência Porque quando a gente usa O português Pra colocar uma equivalência Naquilo que vocês estão aprendendo Em inglês Isso gera uma relevância No cérebro Então Vocês não esquecem mais Poxa, Tietchan Que legal Quer dizer que tá ligado You know what I mean? Know what I mean? You know? Só o you know Pode ser também Tá? No final, ó You know? Acabou Fechou Acabou Fechou Você não vai esquecer mais Por isso que é legal usar o português Porque aí você não esquece mais Né? Caiu Vestiu Caiu a ficha Os que tem mais de 40 Sabe o que que é Caiu a ficha Pra quem é novinha aí Não sabe o que que é Cair a ficha Né? Não é da época do orelhão Não cai nem a ficha Nem o cartão Né? Mas vamos que vamos Mas entendedores entenderão Né? A galera do Zenta Vai saber o que a Tietchan Tá falando aqui Né? Ok? Então E o Instead of Trying Então vamos lá Ao invés de estudar Eu vou Dormir Como é que a gente fala isso? Então vamos lá Ó Eu vou Usando Gona Então como é que a gente falaria essa frase? Ao invés de estudar Eu vou dormir Eu vou escrever a frase em português aqui Pra vocês lembrarem Ó Ao invés De estudar Eu vou Dormir Escreva aí Quer informar a frase Deixa eu pegar mais uma outra frase É Do contrário Ó Eu vou Assistir TV Ao invés De ler Como é que a gente Fala isso? Escreva aí no comentário Vamos montar a frase Vamos dar serviço pra vocês, né? Vamos que vamos You know? Sim Heitor, my dear Agora a teacher sabe que é você, né? Você se revelou pra teacher no Telegram Pode falar You know Tá? Ao invés de do you know Pode sim Tá? Ah Você tá falando de Você conhece o fulano? É isso, Joca? Sim ou não? Vamos lá Teve gente que já montou a frase aqui, né? Então vamos escrever aqui Instead of Instead of Eu vou I am Gonna Sleep Ok? I'm gonna sleep Instead of studying I'm gonna sleep Ou o contrário Ao invés de dormir Eu vou estudar Né? Olha lá, ó Instead Head of Sleeping I am gonna Ou I'm gonna Né? Study Eu vou estudar Ok? Ok? Deixa eu aumentar a letra aqui Minha gente Deixa eu ver qual é a fonte Que a teacher tá usando Aqui que eu não lembro O número 26 Vamos lá Então ao invés de estudar Eu vou dormir Ou ao invés de dormir Eu vou estudar Ok? Depois Eu vou assistir TV Ao invés de ler Ah, o Marco Já colocou aqui, ó Muito bem Meus queridos Vocês estão Afinados aí, hein? Então vamos lá, ó Eu vou Botar I'm gonna aqui Inveja I am Tanto faz, tá gente? I am gonna E I'm gonna É a mesma coisa, tá? I'm gonna watch TV Instead of Reading Tá? Ok? Tá claro isso? Então olha lá I'm gonna watch Porque depois de gonna Eu vou usar o verbo Na forma base Ok? Lembra? Depois de gonna Eu não vou usar ing Eu vou usar o verbo Na forma base Depois do óbvio É que eu vou usar ing É por isso, gente Que a gente tem que treinar Tem que treinar Fazer frase Porque é fazendo frase Derivando Que a gente vai Internalizando Sem errar Tá? Ok? Mas aquela história Errando que se aprende Quem não erra Só erra quem faz, né? Quem tenta Quem não erra nunca Não tentou Então Errar faz parte Do aprender Tá? Ok? Beleza? Fechou aí? Então Aqui Eu vou assistir TV Agora Eu vou assistir TV Instead of reading E aí Vamos pra próxima Aqui Próximo chunk Então a menininha Que eu nem lembro mais O nome dela Falou pra Claire Alex Falou pra Claire Pra mãe You know Sabe de uma coisa Instead of trying To force me To wear a dress Why don't you worry About getting look To wear some pants Porque o look Tá lá fora Na cama elástica Pulando Com uma caixa Na cabeça Eu acho que ele Tá só de bermuda Tá de shorts Né? Então ela diz assim Por que que Ao invés De você Tentar me forçar A usar um vestido Por que que você Não se preocupa Em convencer O look Né? O getting Someone To do something É meio que convencer Né? Por que que você Não tenta Convencer o look A usar Calças Ok? Então vamos lá Vamos pro Why don't you É isso que a teacher Quer analisar aqui Pra que que serve O why don't you Pra gente dar uma sugestão Que é isso que ela Tá falando Tá? Então Why don't you Ó Por que Você Não Blá 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 Ok? Então por que você Como é que a gente Fala assim Ó Por que você Não liga Pra ele Como é que eu Falo isso? Por que você Não liga Não telefona Pra ele Ó Por que Você Dando uma sugestão Nossa Com a saudade Do fulano Por que que você Não telefona Pra ele Como é que eu Falaria isso Em inglês Outra Por que Ao invés do you A gente Colocar nós Por que nós Tá? Por que nós Não Saímos para Deixa eu ver Saímos pra tomar Uns drinks Por que que a gente Não sai Pra beber Ó Por que nós Não Colocar A gente Não sai Para beber Vamos imaginar Que pudesse Né gente Não estivesse no meio De uma situação Que a gente Tá vivendo Aqui Isso Muito bem Olha lá Why don't you call him Ó Why Don't You call Esse him Eu vou Eu vou Reduzir o h Vou falar Call him Tá? Como se fosse assim Ó Ó Call him Ó Why don't you call him Tá? Por que você Não liga pra ele? Por que você Não telefona Pra ele? Why don't you call him? Acho que eu vou mudar A cor aqui Peraí A outra pergunta Por que a gente Não sai Pra beber Como é que Fala isso Em inglês? Por que que a gente Não sai Pra beber E agora? Como é que é Sair pra beber Gente? Como é que a gente Fala isso Em inglês? Sair pra beber Aí Deca Go out Ó Vamos lá Ó Why don't Why don't we go out For Para uns drinks Tá? É uma expressão Ok? É For a drink Ó Why don't we go out For a drink Ó Tietchan Poderia Falar Why don't we go out To drink Poderia Mas aí No caso É que é uma Colocation É o jeito Que o nativo Gosta de falar Sair pra dar uma Tomar Tomar Umas Né? Ok? Go out For a drink Ok? Não tá Errado não Ó Go out For A drink Um drink Então Não tem Drinking Aí É um Drink Tá? É igual a gente fala Né? Vamos tomar um Drink Quer dizer Tomar um Drink É coisa do Povo Do zenta Também Né? Pra trás Ok? Sair pra tomar Um drink Pra tomar Umas Birita Né? Então Esse Drink Aqui Não é O verbo Beber É o Drink É o Substantivo Da coisa Tá? Ok Meus Queridos Entendedores Entenderão Quem é De setenta Pra trás Né? A gente falava isso Por que a gente não serve Pra tomar uns Drink Né? Vamos tomar uns Drink Por aí Eu não é Gente Sim ou não? Quem tá comigo? Quem tá na mesma página Que a teacher? Ai ai Vamos que vamos Tem que fazer graça Gente Tem que ir Né? Ok? Ai ai Go out É sair Tá? A gente poderia falar Why don't we go out For dinner Por exemplo Por que a gente não sai Pra jantar? Ok? Aqui é for a drink Mas poderia ser For dinner Ou why don't we go out For lunch Também pode ser Ó Com a mesma O mesmo chunk Ó For dinner Sem ser A Tá? Antes de refeição A gente não usa o A Aqui é drink Aí tudo bem Tá? Ó Por que a gente não sai Pra almoçar? Why don't we go out For lunch? Ok? Douglas, my dear Douglas e Ziba Uhul Pode falar também Go flow Let's go out For a drink Pode ser, tá? Let's Sem o to Let's go Depois do let's Você não usa to Let's go out For a drink Sem interrogação Quando você usa let's Você não usa interrogação É É Em português é Vamos sair Vamos sair pra beber O let's A gente põe Entonação de pergunta Mas não tem interrogação Tá? Não se usa Ok, my dear? Então, bora Então foi isso que ela falou Né? E aí Olha só que coisa mais legal A colombiana aqui Que eu também não lembro O nome dela Gloria Não é? Gloria A Gloria Ela convidou a Alex Pra comprar Pra ir às compras Então ela falou assim Alex Why don't you come shopping with me? Olha lá Por que que você não vem Comigo? Né? Por que que você não vem Às compras Comigo? Why don't you come shopping with me? Ô, teacher Por que que ela falou come Falou go? Né? Porque ela tá chamando A Alex Pra vir com ela Vem comigo Ela tá trazendo pra ela Ok? Tá? Então Mais uma vez Ó Why don't you? É uma maneira também De convidar Então Why don't you? Why don't we? Tanto é Um chunk Que A gente usa Quando a gente quer Dar uma sugestão Quanto também Vem fazer um convite Então foi isso que a Alex Fez Ela tá sugerindo Mas ela tá convidando Por que que você não vem Fazer compras comigo? Ok? Então Olha que coisa mais legal Né? Então Esse Why don't Why don't you? Why don't we? Ele serve Tanto para Convites Como para Sugestões Como para Pra isso que serve Tá? Esse é o uso Invitations And suggestions Right? Convites E sugestões Então A Gloria Falou isso Para ela Why don't we? Why don't you Come shopping With me? Por que que você não Vem as compras? Então Go shopping É ir às compras Ó Por que que ela Falou come? Porque ela tá Chamando a Alex Para vir com ela Para vir junto Com ela Tá? Ó É fazer compras Ir às compras Ô teacher E ir para o shopping Center Como é que é? Ó Go to the mall É ir ao shopping Não necessariamente Fazer compras Tá? Ok? Então Go shopping É ir às compras Go to the mall É ir ao shopping center Shopping mall Né? Não confundam E aí O que que a Claire Falou? Olha o que que a Claire Respondeu Gente That's a really nice Offer But it's not Really her thing É uma É uma É uma oferta Muito boa Realmente é uma oferta Muito boa Né? Ela tá oferecendo Né? Tá fazendo uma sugestão Tá fazendo um convite Mas aí ela disse assim But it's not Really her thing O que será que ela quis dizer Com isso, hein? Aluno do Rota Que já fez a aula Da semana Acho que é a semana 5 Enfim De convite Sabe o que que é isso? O que que é essa expressão? It's not my thing O que que isso significa? Ah, agora eu quero ver Se o povo tá prestando atenção Nas aulas da teacher O que que é essa expressão? It's not really Her thing Ou it's not my thing O que que isso significa? Ai, teacher Eu não lembro, teacher Ai, alá Muito bem, Deca Aê Deca que nunca me decepciona, né? Não é a praia dela Não é minha praia Ai, muito bem A Kel também, ó Não é a minha praia Então ela disse assim Olha, valeu, Gloria Muito boa A sugestão Mas Compras não é muito A praia dela É isso que ela quis dizer, né? Não é realmente A praia dela, né? Quando eu falo It's not my thing Significa que não é a minha praia Eu não curto isso Tá? Aqui ela tá falando da Alex Então ela disse Eu selecionei os chunks, né? It's not really her thing O que que significa? Não é muito Esse really Vou colocar como muito A praia dela Tá? Tipo Ela Não curte Não curte muito Gente, curte é com E, né? Curtir é passado Eu curti Agora Ela não curte é com E, né? Sim ou não? Eu tô ficando muito louca Porque tem hora Que eu vejo gente escrevendo com I Aí de tanta gente Ver o povo escrever de outro jeito Começa a achar Que tá escrevendo errado, né? Tô certa, né? Meu nariz Tá igual nariz de cachorro, gente Credo Tá frio Tá? Então O cup of tea Se eu fosse traduzir Ao pé da letra Seria Não é a minha xícara de chá Não faz sentido Tá? Mas A gente tem que entender Por equivalência Ok? E por equivalência Como é que a gente fala em português? Ah, não é a minha praia Né? Não curto muito Ok? Então é isso Então It's not really her thing Não é muito a praia dela Então agora Vocês vão fazer a frase aí Escreva aí Sei lá Vou colocar um exemplo aqui Pra dizer que é uma coisa Não é a minha praia Aqui, ó Politics Is not It's not really Vou botar igual Não é muito My thing Não é muito a minha praia Escreva aí O que que não é a sua praia? Faz uma frase aí Com essa expressão It's not really my thing Escreva aí Põe aí Eu vou deixar aberto Se vocês montarem Ah, entendi agora O que o povo tá falando É Lá na Rota da Fluência A teacher ensinou duas maneiras De você falar isso Né? Não é A coisa dela E não é A cup of tea Ah, agora que eu tô entendendo Gente Então vamos lá Ó, vou colocar aqui também Ó Os alunos do Rota Agregando valor na live Ó Is not really Her cup of tea Também é uma maneira Tá? Muito bem Meus queridos Que orgulho Que a teacher tem de vocês Tá vendo só, gente? A aula dada A aula estudada Muito bem Que orgulho De vocês Meus alunos Queridos Que maravilha Ó Também posso falar assim Tá? Então eu tenho duas maneiras De dizer que uma coisa Não é minha praia Eu posso falar It's not my thing Or it's not my cup of tea Aqui no caso It's not really her thing It's not really her cup of tea Né? Não é muita praia dela Então eu poderia dizer isso Ó Politics Is not My cup of tea Não é minha praia Também poderia falar dessa maneira Tá? Então escrevam aí Vamos ver Tá? Pode se inscrever Qualquer mês Fá Fá Qual é seu nome Fá? Conta pra teacher Fabrança É Fabrício? Qual é seu nome? Conta pra teacher Ó A Nath diz que Beach Is not really my thing A praia não é a praia dela Muito bem A rota da fluência Tá sempre de portas abertas Viu? My dear Quando for o melhor momento Pra você Bora caminhar com a teacher Junto desse povo Maravilhoso Que caminha com a teacher Na rota da fluência Olha lá Exercises Is not really my thing Muito bem É Cup of tea É mais britânico Tá? My cup of tea Né? É mais britânico Fábio Isso Fábio Quando for a hora certa Pra você Você Vem caminhar com a teacher Na rota da fluência Ó É Vamos lá Ó Eu vi Drinking Quando você começar Uma frase com o verbo Você põe NG nele Tá? É uma regra também Você vai transformar O verbo numa atividade Você vai subjetivar o verbo Vai transformar ele Num sujeito da frase Ok? Então você vai falar Drinking Is not really my thing Põe NG Beleza? A mesma coisa A frase do Marcos Ó Singing Is not really my thing Mais uma dica Olha aí Vamos que vamos Gente Ó Começou a frase Com o verbo Bota NG nele Pra transformar ele num sujeito Tá? Ó Eu não vou errar nunca mais Drinking Is not really my thing Qual que é a outra frase? Singing, né? Ó Começou ou NG? É uma regra também Cold weather Cold weather Is not my cup of tea Beleza Dancing Perfeito Is not really my thing Gente, que maravilha Mathematics Tá, Miriam? Miriam Bota um essay Mathematics Is not É o nome da A matemática Ela vem, né? Com essay Ou só math Math Is not really my thing Winter Is not really my thing Também não é my thing Não, né? No winter A gente fica mais elegant Mas ainda assim Ninguém merece Porque parece uma cebola, né? Cheio de camadas Meu filho pergunta pra mim Mamãe, quantos casacos Você está hoje? Ai, ai Mas vamos que vamos Fechamos aqui Certo? Muito bom Então A Claire falou isso Running Is not my cup of tea E A gente pode falar O contrário também Eu posso falar O que é a minha praia Né? Então ao invés de eu usar Na negativa Eu vou usar na afirmativa Então eu vou dizer Swimming Is my thing Swimming Is my cup of tea Né? Singing Listening To music Is my thing Né? Tipo Eu curto pra caramba Ouvir música Cantar E ouvir música Então Se você fizer na afirmativa Você está dizendo Que é a sua praia Ok? Então com o mesmo Chunk A gente aprende dois Falar na afirmativa E falar na negativa E aí O que que ela fez? Né? Só pra contrariar A mãe dela A bendita da Alex Ela disse Actually I'd love to go Então A Gloria Falou pra ela Né? Why don't you come Shopping with me? E aí Só porque a mãe dela Falou que não era A praia dela Né? Ir às compras Aí ela Só pra contrariar Ela disse Actually I'd love to go O que que é o actually? Gente É pra falar a verdade Na real Eu adoraria ir Tá? Muito bem Ziba Working out Is my thing Então vamos lá Actually Actually I'd love to go O que que é I'd? É would Tá? O que que o would faz? Ó O would É que dá a terminação Ria Ria Oria No verbo Então love É amar É adorar Então é adoraria Tá? Então I'd love to go Eu adoraria ir Ok? E actually O que que é o actually? Não é atualmente É na verdade Pra falar a verdade Tá? Quem tá curtindo Mete a mão no coraçãozinho aí Eu quero ver Põe a mão no coração Clica no coraçãozinho aí Que eu quero ver Quem tá curtindo Então I'd love to Ou I'd love to go Tá? É Eu adoraria É uma maneira De você aceitar Um convite Ok? Então I'd love to Geralmente a gente Para no to Tá gente? Mas aí É uma conversa Informal Tudo é possível Né? É Eu Adoraria Tá? É como a gente Aceita Um convite Ó Aceitar um convite Tá? Actually Na verdade Pra falar a verdade Alright E aí Olha só Voltando lá Né? Ela aceitou O convite E aí Ela disse Pra mãe dela Assim Ai que petulante Né? Hello My dear Ela disse assim Ó See? You don't know What my thing is Tipo Tá vendo? Você não sabe Qual é a minha praia Fia da mãe Né? Literalmente Ó Não é Minha gente Que petulância Né? Então Olha esse Si Tá vendo? Opa Peraí Deixa eu descer a expressão Que isso não vai dar certo Aqui Pronto Tá vendo? Tipo isso aqui Ó You don't know Você não sabe Ó You don't know Você não sabe Você não sabe Qual é a minha praia O que é a minha praia Tá? O teacher Mas tá vendo Não seria Seeing Sim Mas a gente não trabalha Com a tradução pela letra Então é como se ela Estivesse falando assim You see? Você tá vendo? Vê? Né? É como se tivesse Um you aqui Ó Um youzinho Escondido Tá? Tá vendo? You don't know Você não sabe Ô teacher Por que que ela falou What my thing is? Por que que ela não falou What is my thing? Porque ela não tá perguntando Ela tá afirmando Então quando você Tá afirmando Qual é a sequência? Ó Esse what my thing É a minha praia A minha praia é o sujeito Depois do sujeito O que que vem? O verbo Numa frase Então qual é a sequência Na frase? Opa Volta aqui Qual é a sequência Numa frase? Sujeito Verbo E complemento Então Esse What my thing Pensa na praia Pensa no reading Pensa no working out Se eu fosse trocar O what my thing Colocar uma atividade aqui Seria uma frase Então ela tá dizendo Você não sabe Né? Você não sabe Qual é a minha praia Tá? Ok? Tá entendido isso, gente? Por que que é What my thing is Em vez de What is my thing? Sim ou não? Ok? Dá um sinal de fumaça Pra teacher aí Você não sabe Qual é a minha praia Não sabe Que eu curto Tipo Sabe de nada Não sente, né? Feitou a mãe Tá? E aí Mais uma outra forma E aí ela Falou de novo Pra mãe dela Ó Ó Carinha Ó You have no idea What my thing is Então é uma outra maneira De você falar Você não sabe Olha aí You have no idea Você tem Nenhuma ideia Você não faz ideia Tá? Você não faz ideia Qual é a minha praia Você não faz ideia Do que eu curto Você não sabe nada Né? Olha a carinha Ó Ó o zoinho Ó o zoinho Né? Então vamos colocar aqui Ó A teacher colocou aqui Ó You have no idea What my thing is Então é uma outra maneira Deixa eu colocar junto aqui Ó Ó Ó You don't know You have no idea É a mesma coisa Tá? Ok? So far, so good Aí tudo bem, minha gente? Sim ou não? Yes? Aí O Deixa eu pegar aqui O sogro aqui Esqueci o nome dele Perguntou pro Esqueci também O nome do genro O sogro perguntou pro genro Olha lá Outra maneira de convidar Ó You wanna go fly it? Né? Quer ir lá pilotar O aeromodelo? O Jay Ai, ai Eu mesmo não risava de mim O Jay Vou ter que fazer umas Gente, eu assisti vários seriados Vários episódios O Phil É o Jay e o Phil Verdade O Jay Pergunta pro Phil You wanna go fly it? Né? E o Phil respondeu Sure É um outro jeito De aceitar um convite Tá? Então vamos lá Ó Ele poderia falar assim Ó Why don't we go Fly it? Por que que a gente Não vai lá pilotar O avião? Né? Mas ele não falou isso Ele falou Wanna go Wanna go fly it? Né? É do you wanna go Do you want to Você quer Tá? Ok? Então Wanna go fly it? É Você quer Ir Pilotar Né? O que que é o it? O aeromodelo Tá? Ai, ai Ai, ai Então O você Que era o Anna Tá? É como se o you Tivesse antes do Anna Ele tá omitido aí É uma maneira Muito informal De você convidar alguém Pra fazer alguma coisa A Gloria Poderia ter falado pra ela Wanna come shopping with me? Tá? Ela poderia ter falado assim Wanna come shopping with me? Você quer vir? Ai, I teach you all my friends Vou pegar também Wanna come shopping with me? Ela poderia ter colocado O Anna No lugar do Why don't you? Tá? Então É como se tivesse um you Aqui, gente Deixa eu colocar o you Aqui escondido É como se tivesse o do you Na verdade Né? Aqui, ó Porque é uma pergunta Então, na gramática correta Terei que ter o do you Do you wanna? Do you want to? Do you wanna go fly it? Mas ele tá no mega power plus informal Da linguagem Então ele fala só wanna Wanna go fly it? Lá na rota da fluência Quando a teacher ensina a convidar Ensino, né? Why don't you? Why don't we? Would you like? I was wondering if Wanna? Do you wanna? Ensino tudo numa aula só Ela não aprende 500 mil maneiras De fazer um convite Do jeito mais formal Até o jeito mais informal Do jeito mais Desde o let's Que é o jeito mais básico Até o I was wondering if You would like to Blá, blá, blá Né? É assim que é É uma entrega Completa Ok? Então Wanna go fly it? Quer ir pilotar? E aí O Phil falou Sure É claro Então I'd love to É uma maneira Sure também Eu já até escrevi o sure aqui, né? Olha lá É outra maneira de você aceitar um convite Tá? 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 Convite e sugestões também Né? Então façam aí um convite Vamos lá Treinar um convite de novo É Como é que você convida uma pessoa Pra dançar? Quer ir dançar? Como é que a gente fala isso em inglês? Como é que a gente convida usando o Anna? Bora usar o Anna Quer ir dançar? Como é que a gente fala isso? Olha lá Wanna go drive Eu diria wanna drive Tá? Não usaria o go aí Eu iria no drive direto Do you wanna dance and hold my hand? Não tem essa música? Muito bem Olha lá Wanna go dancing Ou Wanna dance Wanna go dancing Ou só wanna dance I go wanna drive, tá? Quer dançar? Baby Do you wanna dance? Não é? Do you Do you Do you Do you wanna dance? Sim, you eat Por que que ele usou o eat, Cris? Porque ele tá falando do aeromodelo Você quer pilotar o que? Pilotar o aeromodelo Por isso tem o eat, tá? No caso de dançar Não tem É só You wanna You wanna go dance You wanna go dancing Tá? Wanna dance Quer dançar No caso do go É go dancing Tá? Ou simplesmente Wanna dance Quer dançar? Não Do you wanna dance? Tá? Do you wanna dance? Poderia ser A gente tá usando a forma curta aqui Mas pode ser, tá? Do you wanna dance? Do you Do you Do you Do you wanna dance? Com o go Você vai usar o verbo no NG Do you wanna go dancing? Do you wanna go Bowling? Tá? Que são as atividades Atividade de dançar Ok? Ok? Do you wanna go dancing? Talvez seja uma combinação possível Tá? Sair pra dançar, né? Não sei A gente já tem que checar Right Não vou dar certeza não Pra não falar besteira, né? Eu acho que não tem problema E quando você fala Do you wanna go dancing? Eu acho que é fora, né? Eu acho que é O go dancing já é sair pra dançar, tá? Ok, Vinícius? Tá claro, meus queridos? Sim ou não? E aí ele disse Sure É claro, né? E aí pra terminar Olha lá Adoro Os dois dentro do supermercado Pararam pra comprar fralda Mas aí o Ruivo aí se empolgou pra caramba Começou Ele não queria entrar no supermercado não Que ele é todo Snobe Mas aí ele entrou lá E ele ficou maravilhado Ele começou a encher o carrinho de coisa Aí ele achou alguma coisa Que ele queria compartilhar lá Com o parceiro dele, né? Com o namorado dele Com o Cameron E aí ele falou Cameron Guess what I found, né? Guess what? Adivinha o que eu encontrei Tá? Então guess what? É adivinha o que? Ó Eu posso falar só isso Ó Guess what? Adivinha Você quer dar uma notícia? Aí você fala assim, ó Adivinha Guess what? E aí conta a fofoca Conta o babado Né? Aqui ele falou Adivinha o que eu encontrei Guess what I found Tá? 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 Adivinha o que eu ouvi Como é que a gente fala isso? Adivinha o que eu ouvi Como é que eu falo esse inglês? Gente, guess what? É também é É igual Are you kidding? Are you kidding me? É muito É muito Usado Muito Viu? Como é que eu falo? Adivinha o que eu ouvi? Não, você nem sabe Preciso te contar Adivinha O que eu ouvi? Como é que a gente fala isso? Chegou nos meus ouvidos Como é que eu falo isso? É igual Isso, Carolzinha Muito bem Ideia com as meninas Ó É isso aí Ó Guess what I heard Adivinha o que eu ouvi Ô, teacher Por que que não é listen? Vou explicar Deixa eu só ver o que que eu botei Que cor que eu pus No negócio aqui Tá? Teacher, por que que não é listen? Porque assim, ó O listen É quando você colocou A atenção Para ouvir alguma coisa Por isso que é listen and repeat Porque quando você escuta Listen and repeat Você para para prestar atenção Tá? Agora, o heard É quando chega no seu ouvido Você não ouviu intencionalmente Você ouviu sem querer Então, o listen é uma escuta ativa E o hear Aqui tá no passado Tá heard O hear é uma escuta passiva Chega no teu ouvido Tá? Por isso que é guess what I heard Não é guess what I listened to Tá claro isso, gente? Sim ou não? Eu poderia perguntar assim, ó Adivinha quem eu conheci? Como é que eu falo Adivinha quem eu conheci? Como é que fica? Adivinha quem eu conheci? Ou quem eu encontrei? Guess o quê? No lugar do what? O que que eu vou pôr aqui? No lugar do verbo aqui O que que eu vou usar? O que que eu vou pôr aqui? Adivinha quem eu conheci? Guess who? Muito bem, Miriam Perfeito Olha lá Guess who I met? Adivinha quem eu conheci? Opa Quem eu encontrei? Quem eu conheci? Me tinha encontrar e conhecer também Guess who I met? Adivinha quem eu conheci? Adivinha o que eu fiz? E aí? Adivinha o que eu fiz? Como é que é? Adivinha o que eu fiz? Adivinha o que eu fiz? Como é que é? Fiz no passado. Isso. Guess what I did? Adivinha o que eu fiz. Ó. Guess what I did this afternoon. Adivinha o que eu fiz hoje à tarde. Isso. Por que a Tietchan colocou this afternoon? Justamente por causa do que o Ziba colocou ali. Eu diria, guess what I've done. O que eu fiz, porque eu não estou dizendo quando. Tá? Então, aqui, gente, no caso, é porque é uma maneira informal. Tá? Mas eu adoraria usar o presente perfeito. Por quê? Porque o que eu ouvi, quem eu encontrei, eu não estou falando quando. Então, eu poderia, com toda certeza... Ai, turma, guia! Eu poderia... É. Tá? Para coisas. Eu poderia... Usar o presente perfeito. Eu poderia perfeitamente colocar um live aqui, ó. Guess what I've heard. Guess who I've met. Ó. No caso do... Porque o heard é o hear, heard, heard. O meet é meet, met, met. Por isso que eu coloquei aqui, tá? Deixa eu colocar entre parênteses. Então, aqui, eu colocarei... Opa! Com toda certeza, eu falaria assim, ó. Tá embaixo. Eu falaria dessa maneira, ó. Guess what I've done. Adivinha o que eu fiz. Porque eu não estou dizendo quando. O foco não está no quando. Quando o foco não está no quando, gramaticalmente falando, o correto é usar o presente perfeito. Tá? É como se na fala deles, eles estivessem omitindo o live aqui. Ok? Beleza? Não, Joca. O find também é encontrar uma pessoa. Mas é... Não nesse sentido aqui de encontrar. De... Ah, você está andando no shopping e encontrou. Só se você estivesse procurando alguém. Nossa, eu estava procurando fulano e encontrei. Aí é found. Aí você pode usar find para pessoas também. Tá? Não só para coisas. Eu falei que era só para coisas, mas não é não. É para pessoas também. Se você está procurando a pessoa, né? A pessoa está desaparecida, está perdida. Você está procurando. Aí tudo bem. Mas o de encontrar no sentido de... Ah, cruzei com a pessoa, né? Me encontrei. Estava passeando no shopping e encontrei fulano lá. Ou conheci tal pessoa e eu meet. Guess what I did today. Sim. Né? O today não acabou ainda. Mas cabe, tá? Porque eu vou entender que, por exemplo, se você está falando isso, ô Natália, se você usar o passado com today, eu sei que se agora é de noite, não foi a noite. Foi a tarde ou de manhã. Tá? Ok? Tá claro isso? Porque o que acontece, né? O tempo, ele não está terminado. Então, por exemplo, imagina que você quer dizer de algo que você fez de manhã e ainda é de manhã. O período não acabou, então não pode ser passado. A mesma coisa today. Mas se você usar o passado com today, é porque eu vou entender que isso que você está falando você não fez agora de noite. Porque a noite não acabou e o dia não acabou. Eu imagino que foi algo que você fez de tarde ou de manhã. Tá? Para ser um passado simples. Ok? Ok? Então, é isso, meus queridos. Olha aí, uma hora e pouco de live. Que maravilha! Então, a Tietchan gravou. Eu vou pegar esse vídeo que está gravado, vou subir ele lá no YouTube. Quem quiser assistir de novo, né? Com a tela maior e tudo mais. É só ir amanhã lá no canal da Rota no YouTube que vai estar lá. Tá bom? Quem gostou, manda coração para a Tietchan. É bom demais estar com vocês. Segunda que vem estamos juntos. Não sei qual vai ser o assunto, mas eu só sei dizer que vai valer muito a pena. Ok? Tá bom? Ó, beijo no coração. Deixa eu parar de compartilhar aqui para mandar um tchau para vocês. Ó, beijo no coração. Até segunda. See you next Monday. Alunos da Rota da Fluência, hein? Postei lá no Telegram. Tem aula quarta-feira e aula na sexta agora. Duas aulas especiais para vocês. Ok? Ó, bye-bye. Tchau. Tchau. Obrigado.